Música Fala galera ligada aqui no Jornal de Brasília, eu sou o Henrique Cotinic e mais uma quinta-feira aqui no Agenda Brasília. Hoje é pra trazer o resumo do final de semana pra você ficar por dentro de tudo que rola na cidade. Então, quer saber o que tá rolando? Vem com a gente! E pra começar a nossa lista de eventos, eu trago pra vocês Granja do Torto, Brasília Moto Capital. Pra você que é amante do bom rock, curte lá, é lá na Granja do Torto. O evento vai até dia 31, que é domingo que vem. Vai rolar alguma coisa nesse final de semana e semana que vem. Os eventos rolam ali quinta, sexta, sábado e domingo e os ingressos estão a partir de R$50. R$50, ó, tá vendo esse site aqui? Você pode correr lá, conferir e fica ligado na programação aqui, ó. E nessa sexta-feira os havaianos desembarcam em Brasília, sabe aonde? Lá no Complexo Fora do Eixo, ingressos a partir de R$40. Vocês vão ficar fora dessa? Complexo Fora do Eixo, desenrola, bate e ó, R$40 os havaianos. Os ingressos você confere nesse site que tá passando aqui embaixo, www.furanofilo.com.br. Vai lá, confere seus ingressos e eu te vejo lá na sexta, hein? E chegamos na quarta semana do Na Praia Festival. E ó, fica ligado que essa semana tem pagode, sertanejo, rock. Então, vai ser uma mistura de tribos. Então, sexta-feira tem Humberto Gessinger e Frejá com o melhor do rock e pop nacional. Sábado tem menos é mais e Pedro Sampaio pra galera, ó, curtiu um funkzinho ali na moral. E domingo, pra fechar o final de semana, maravilhoso do Na Praia, vai ter o quê? Matheus Fernandes, minha gente. Pra gente terminar a semana na sofrência. Então, fica ligado, os ingressos você confere lá no site da R2 e a programação completa do festival também. Mês de junho é mês de festa junina. A 22ª edição do Circuito de Quadrilhas continua. Neste fim de semana vai rolar o encerramento da 4ª etapa no Tagua Parque. As apresentações ocorrem no sábado, 23, e domingo, 24. A entrada é gratuita. No sábado, as festas rolam a partir das 7 da noite e no domingo a partir das 18 horas, uma hora mais cedo. Classificação livre, então já sabe. Junta a família, vai lá comer uma pipoquinha e um cachorro quente, que todo mundo sabe que essa época do ano a gente espera só pra comer, não é verdade? Então, vem com a gente. E vai rolar a 20ª edição do Encontro de Folha de Reis do Distrito Federal. Vai ser dia 22, 23 e 24 de julho no Centro Educacional Agrourbano IP, lá no Riacho Fundo 2. A entrada é gratuita e você pode conferir agora a programação. E tá rolando também lá nas CAD mais um festival que a galera tá curtindo também. É uma coisa mais rápida, tá? Porque ele não é tão longo quanto na praia, mas tem muita atração bacana. É lá nas CAD a partir das 22 horas, que é o Festival Luz. E a programação completa você confere aqui no jornaldebrasilia.com.br. Corre lá pra saber se tem algum DJ da sua preferência aí. Não fica de fora dessa, né? Música eletrônica aí, uma música mais suave pra você curtir o seu final de semana. E pra fechar a nossa semana com chave de ouro, nada melhor do que dar umas boas risadas. Os barbixas e os melhores do mundo se apresentam no Museu Nacional da República. É sexta e sábado a partir de nove e meia da noite. E os ingressos estão a partir de R$70,00. Ou R$90,00, entrada solidária. Então já sabe, não vai perder um teatrinho pra levar a família e curtir e dar boas risadas. E é isso, minha gente. Mais uma semana aqui na Agenda Brasília, no Jornal de Brasília. Você pode conferir o que rola de melhor aqui na cidade. E ó, quer saber tudo na íntegra da Agenda? Acesse jornaldembrasília.com.br. E segue a gente nas redes sociais. É arroba Jornal de Brasília no Instagram e Jornal de Brasília no Facebook, Twitter. E agora a gente tá no TikTok, ó, fazendo dancinha. Então, fica ligado. Mentira, dancinha não, mas tem muita informação bacana. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho